No dia 9 de janeiro de 2022, abriu-se as comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil, o Dia do Fico. No evento, o professor Rafael Nogueira recebeu uma premiação da Web Rádio Brasil Imperial, das mãos de sua Alteza Imperial e Real, o Príncipe Dom Bertrand. Emocionado, o professor Rafael Nogueira escreveu assim no seu Facebook. Neste Bicentenário do Dia do Fico, fui homenageado pela Rádio Brasil Imperial, com uma placa que registra seus cumprimentos pelos meus trabalhos em prol da história e da memória no Brasil. Quem me entregou o prêmio foi ninguém menos que Dom Bertrand de Orleans e Bragança, descendente do protagonista do dia, comemorado hoje, o Imperador Dom Pedro I. Obrigado à Rádio, aos demais organizadores do evento, aos monarquistas presentes e a Dom Bertrand pela gentil lembrança, fizeram a alegria deste professor e gestor, que ama tanto o Brasil.